Bom dia! Vamos começar a falar sobre as formas de reprodução? Gente, nós já vimos em outras aulas que para a gente considerar um organismo como ser vivo, nós precisamos avaliar se ele possui algumas características. E quais características são essas? Esses indivíduos precisam ter uma organização celular, então serem formados por células, precisam ter metabolismo, então ter um corpo funcionando, ter a necessidade de energia para fazer com que o organismo funcione, reagir a estímulos, o que vai manter a sobrevivência dos indivíduos, ter um ciclo de vida, então nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer, e aí a gente fala especificamente da reprodução, é o que vai manter a espécie pelo planeta. Então, entre todas essas características, gente, quando a gente fala de continuidade da vida, a característica mais importante é a forma com que essas espécies vão se reproduzir e gerarem novos descendentes, não é? Então, quando a gente fala de reprodução, existe dois tipos principais, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas formas de reprodução. Vamos começar pela reprodução assexuada. Esse tipo de reprodução, gente, ela só acontece com a participação de um indivíduo, tá? Então, já começa aí não tendo o acasalamento, não existe o ato sexual, eu só preciso de um indivíduo. Esse um indivíduo, ele vai gerar novos indivíduos que serão geneticamente idênticos àqueles que deu origem, né? Então, aos pais. Esses indivíduos filhos, esses novos indivíduos, eles são geneticamente iguais aos pais. Como não houve encontro de células específicas, de gametas masculinos e femininos, para que aconteça a união do material genético, então, esses indivíduos são geneticamente idênticos aos pais, né? Eles mantêm o material genético. A vantagem desse tipo de reprodução é que ela é rápida, tá? E por ela ser rápida, ela pode gerar aí um crescimento populacional muito expressivo. Então, ela pode gerar aí muitos indivíduos rapidamente e num tempo muito curto, né? Um pequeno, num espaço de tempo. Agora, a desvantagem desse tipo de reprodução é que não tem diversidade genética. É muito pouco, porque se mantém o material genético dos pais, né? E aí, os indivíduos são, então, praticamente idênticos. Então, todos os indivíduos são idênticos. E aí, gera um problema. Se o ambiente, se acontecer alguma coisa com o ambiente e algum fator ambiental atingir um indivíduo, provavelmente todos os indivíduos serão atingidos também, porque eles são idênticos. Então, se uma questão ambiental afeta um, todo o grupo será afetado devido a essa semelhança. Beleza? E aí, como tipo, como exemplos de reprodução assexuada, nós temos algumas formas, como a divisão simples, o brotamento, a partenogênese e a multiplicação vegetativa. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. O que seria a divisão simples? Essa forma de reprodução, gente, ela também é conhecida como sissiparidade, bipartição ou fissão binária. A divisão simples, né? Ou qualquer outra denominação, dessas que eu acabei de comentar, acontece com bactérias, com fungos e com alguns protozoários. Aqui, no caso, eu tenho um exemplo de uma ameba, que é um protozoário. Uma célula é um indivíduo unicelular, então formado por uma única célula. Ela vai conseguir multiplicar, duplicar a quantidade de material genético. Quando ela consegue fazer essa duplicação, ela consegue também dividir a célula. Então, um indivíduo consegue aí se reproduzir em outros dois completamente idênticos. Já uma outra forma de reprodução assexuada, o brotamento, essa forma ela vai acontecer aí com alguns animais, como as esponjas, as hidras e os corais, tá? E algumas leveduras que são unicelulares, como a levedura que... o levedo que forma a cerveja, né? Que faz a cerveja. São fungos, viu gente? E aí, nesse caso, acontece a formação de um broto superficial. E esse broto, ele vai crescer, se destacar do indivíduo, e aí forma outro. Aqui nós temos, ó, como aqui na imagem, aqui é uma hidra, formou um broto, esse broto, ele cresce, e quando ele tiver um determinado tamanho, ele se destaca, né? do indivíduo original, e aí ele começa a se desenvolver, a crescer ao lado, né? Completamente idêntico ao... aquele progenitor, tá? E aqui também, ó, é uma imagem do levedo da cerveja, e aqui nós percebemos a formação de brotinhos. No caso da partenogênese, eu considero esse tipo de reprodução muito interessante, tá? É o que acontece aí com alguns animais, como abelhas, também pode acontecer com crustáceos, alguns lagartos, salamandras, alguns tipos de peixes, algumas espécies de peixes, e aves. Aqui, gente, ocorre a formação de indivíduos sem que ocorra fecundação. Então, por exemplo, ó, vamos usar a abelha pra gente tentar entender essa forma de reprodução. Lá na colmeia, então, existe a abelha rainha, o zangão, e as operárias, correto? Quando a rainha acasala com o zangão, então, o óvulo da rainha vai se unir com o espermatozoide do zangão, e aí formar, então, ou as operárias ou outras abelhas rainhas. Então, da fecundação da rainha com o zangão, podem surgir as operárias e a rainha. Então, perceba que não tem zangão, não tem macho. O macho, ele vai acontecer quando os óvulos começarem a se dividir sem serem fecundados, e aí vai acontecer a transformação, vai se formar o zangão. Então, nesse caso, não houve, para se formar um indivíduo, não houve fecundação. O macho, então, ele só é produzido através da divisão do óvulo da rainha sem ser fecundado. Um outro tipo de reprodução assexuada é a multiplicação vegetativa. Aqui, gente, acontece com as plantas, com algumas plantas. partes da planta podem surgir brotos. Então, de uma folha podem surgir brotinhos. Aqui eu cito algumas suculentas que é muito fácil da gente ver esse tipo de desenvolvimento. Com aquela violeta, aquela florzinha de vaso que normalmente a gente encontra em casa, esse processo é muito interessante da gente acompanhar. E aqui eu tenho a batata inglesa. E a gente percebe vários brotinhos se desenvolvendo. Ok? Agora, na reprodução sexuada, aí sim, aqui nós necessitamos do encontro, do acasalamento, do ato sexual, para que ocorra o encontro do gameta feminino, do óvulo, com o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, vai acontecer a junção dessas duas células reprodutivas, dos gametas. Esses dois gametas, eles vão se unirem, vai ser somado o material genético das duas células, então, o DNA das duas células, e aí, então, surgir uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. E aí, esse zigoto, ele vai começar o seu processo de divisão para se formar, até se formar, um novo indivíduo, cujas características genéticas são totalmente diferentes à dos pais. E aqui nós temos a imagem, ó, do espermatozoide encontrando o óvulo. E quando a gente fala de reprodução sexuada, nós encontramos dois tipos de fecundação. A fecundação externa e a fecundação interna. A fecundação externa, gente, como exemplo, eu vou citar para vocês aqui o que acontece com os girinos. Então, os sapos, eles se acasalam, né? E aí, eles liberam através desse longo abraço, no ato do acasalamento, a fêmea vai liberar os óvulos, o macho libera os espermatozoides e a união desses gametas acontece fora do corpo, no ambiente, certo? Por isso que é chamado de fecundação externa, fora do corpo. E aí, eu chamo a atenção de vocês aqui para a quantidade de filhotes produzidos nesse tipo de fecundação. Como ela acontece fora do corpo da mãe, esses ovos, eles podem servir de alimento para outros animais. Então, a espécie, ela precisou ter uma adaptação para garantir que pelo menos um indivíduo chegue na fase adulta e consiga se reproduzir para continuar perpetuando a espécie. Então, a fecundação externa, uma característica desse tipo de reprodução é a grande quantidade de filhotes produzidos. Na fecundação interna, como o nome está falando, o encontro do espermatozoide com o óvulo acontece dentro do corpo, normalmente, da fêmea. fêmea, tá? E aí, aqui, a quantidade de filhotes é bem menor. Então, dependendo da espécie, um, dois, três, quatro, no máximo, tá certo? Então, externa, a fecundação ocorre fora do corpo, encontro dos gametas ocorre fora do corpo, e fecundação interna acontece normalmente dentro do corpo da fêmea. Existe também a reprodução sexuada que acontece com as plantas. Aqui, para acontecer esse tipo de reprodução, ela precisa ter uma estrutura reprodutiva, a flor. Vocês se lembram que nas angiospermas, que são aquele grupo de plantas que possuem flores, nós vamos encontrar as estruturas reprodutivas masculinas e femininas. O grão de pólen é o gameta masculino e o óvulo gameta feminino. Os grãos de pólen vão ser transportados pelos polinizadores, até a estrutura feminina, vão encontrar o óvulo, se fecundar, formar aí o embrião, esse embrião ele vai ficar guardadinho dentro da semente, essa sementinha ela vai ficar pelo ambiente até que ela encontre condições ambientais favoráveis de luminosidade, temperatura, quantidade de oxigênio, e aí ela consegue se desenvolver e a formar um novo indivíduo, ok? E aí eu não posso falar de reprodução, gente, pra vocês, sem falar da reprodução celular, tá? As células, elas também possuem um ciclo de vida, elas também nascem, elas também se desenvolvem, ela também se reproduz, se divide e ela morre, tá? Então eu vou comentar um pouquinho pra vocês aqui sobre o processo de formação de novas células que ocorre com a célula, né? Com a célula, através do processo de divisão celular. Antes de eu falar das formas de divisão celular que nós encontramos na célula, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui nesse desenho, nessa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula, aqui, ó, a célula, dentro da célula eu tenho o núcleo e dentro do núcleo nós temos os cromossomos, tá? Esse cromossomo, gente, nada mais é que o nosso DNA, que é essa estrutura aqui, ó, toda enroladinha. O DNA é onde nós, que está contido em todas as nossas características genéticas, né? Que nós herdamos dos nossos pais. Então, em algum momento, a célula consegue enrolar esse DNA de uma tal forma que vai ficar com essa, parecendo um X, né, que nós chamamos de cromossomos, tá? E aí, cada espécie, ela vai ter uma quantidade de cromossomos. A nossa espécie, né, o Homo sapiens, ela é formada por 46 cromossomos, ou 23 pares. Eu preciso dessa informação para a gente agora falar sobre as duas formas de divisão celular que ocorre com as células. Então, aqui, gente, primeiro a gente precisa saber que existe dois tipos de células. As células que nós chamamos de somáticas e as células que nós chamamos de reprodutivas. Então, nós já sabemos que as células reprodutivas são duas, óvulos e espermatozoides. o resto das células que formam o nosso organismo são células somáticas, ok? Então, vamos começar pelas células com a divisão que acontece com as células somáticas. Esse tipo de divisão é chamado de mitose, certo? Então, acontece com as células somáticas. Muito simples, uma célula com uma quantidade total de 46 cromossomos, ou 23 pares, ela vai se dividir ao meio e vai gerar duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos, 23 pares de cromossomos cada um, certo? Agora, no tipo de divisão chamado meiose, que é aquela divisão que vai acontecer apenas para formar óvulos e espermatozoides, aqui a gente vai ter um processo um pouquinho diferente. então eu tenho uma célula inicial que possui 46 cromossomos, ela vai sofrer uma divisão e formar duas, também com 46 cromossomos, certo? Essas duas filhas, né, que foi formado nessa primeira etapa, ela vai sofrer uma outra divisão e cada uma delas vai originar duas outras células e aqui é que está o X da questão. Nessa segunda divisão, a quantidade de cromossomos é dividido pela metade, então aqui eu vou encontrar uma célula com 23 cromossomos e outra célula com 23, mais uma célula com 23 e outra célula com 23, ok? Então, ó, no processo de divisão celular chamado meiose, nós temos uma célula com 46 cromossomos que vai sofrer a primeira divisão e formar duas células, cada uma delas com 46 cromossomos. Essas células filhas vai sofrer uma segunda divisão e cada uma vai gerar duas outras células e agora contendo metade dos cromossomos, 23 cromossomos cada uma, certo? O porquê que eu preciso ter um óvulo com 23 cromossomos e um espermatozoide com 23 cromossomos? Eu não comentei com vocês que a nossa espécie ela possui 46 cromossomos? Então, quando acontece a união do óvulo com o espermatozoide, óvulo possui 23 cromossomos com o espermatozoide que também possui 23 cromossomos, eles vão se somarem e formar 46 cromossomos. Então, nós temos um novo indivíduo com 46 cromossomos no total, ok? Muito simples, né? Então, terminamos por aqui. Beijos, até a próxima aula!